E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Ivan Rocha e hoje eu vou responder uma pergunta que é uma dúvida aí de muita gente, que muita gente deixa aqui nos comentários, muita gente me pergunta o que é melhor? É comprar um PC pronto, comprar um computador pronto ou montar o seu próprio computador, comprando as peças e montando? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que não existe uma coisa melhor do que a outra e existe sim o que é melhor pra você. Então vamos lá, como é que é essa história de montar o computador? É melhor comprar? O que eu faço? Eu não sei, eu tô em dúvida, se eu vou conseguir montar, se eu vou ter tempo, se é muito difícil, se é muito caro, se é muito mais caro comprar um computador pronto. Historicamente e até hoje, a maioria dos computadores que são comprados hoje ainda são comprados da forma tradicional, que é o computador montado. De alguns anos pra cá que cresceu esse tipo de usuário que compra as peças pra montar o próprio computador. O hardware ficou mais simples, a montagem ficou mais simples, tem muita informação, tem muito conhecimento aí à disposição no YouTube, blogs, canais especializados, então tá mais fácil pra você conseguir a informação de como montar o seu computador. É uma forma de consumir, é uma forma de comprar, isso justifica aí o crescimento de sites especializados, no caso da Kabum, que foi recentemente até comprado pela Magazine Luiza, porque tinha um volume muito grande de venda de peças, tanto pra uso profissional, pra empresas que montavam, quanto pro usuário final, que compra as peças ali e monta o próprio computador. Quando a gente começa a ver hardware, ver componente, a gente acaba achando que tá todo mundo montando o computador e não é bem assim, a maioria das pessoas ainda tá comprando o computador pronto, o que pode ser um ganho de tempo pra quem tem essa necessidade. Se você não tem tempo disponível pra montar o computador, a melhor solução pra você, a mais viável e acaba sendo a única solução, é você comprar um computador montado, como a maioria das pessoas compra. Tudo é uma questão de momento, é uma questão de urgência, você tem uma empresa, você tem alguém que precisa trabalhar com o computador, você não tem tempo de comprar, receber as peças, mandar pra alguém montar, ou receber alguém na empresa pra montar esse computador pra você. Você precisa colocar esse computador na mesa pra funcionar hoje, porque o cara precisa produzir hoje. Esse tempo que você ia ter ali o profissional parado, ou esperar o computador ser montado, é um tempo que já tá tendo produtividade, então você já tá ganhando aí em cima desse tempo. A verdade é a seguinte, a gente tem dois cenários bem diferentes, se você precisa saber exatamente qual a sua necessidade, qual o tipo de computador que você vai precisar, pra você decidir se você vai comprar suas peças e montar, ou se você vai comprar um computador pronto. Eu digo que, por experiência, comprar peças e montar o computador tem um custo menor, mas isso não significa que é mais barato, porque a gente precisa levar em consideração o tempo que a gente vai levar pra montar o computador. É preciso um tempo pra você pesquisar, saber exatamente o que você vai comprar, pras peças conversarem ali, pra você conseguir montar, pra tudo funcionar, pras coisas se encaixarem. Se você não tem o tempo pra essa pesquisa, você não tem o tempo de executar essa montagem, esse tempo custa mais caro pra você do que pagar alguém pra montar, ou você mesmo montar, tem que comprar o computador pronto, não tem problema nenhum com isso. Existem ótimas opções de computadores montados que vão atender aí a sua demanda, que vão ser suficientes pra você trabalhar aí com os principais softwares de criação, e você pode comprar um computador desse com garantia, garantia de montagem, garantia de peças, receber na sua casa, trabalhar e ter produtividade normalmente. Mas se você tem esse tempo livre e você gosta de executar a montagem, se você tem vontade de montar o seu próprio computador, eu acho que vale a pena sim você comprar as peças e montar. Por isso eu falo que é importante você saber exatamente o seu momento, o seu tipo de trabalho, qual que é a sua necessidade, qual que é o seu tempo, quanto você tem de tempo, quanto custa esse seu tempo, pra você saber realmente o que é mais barato pra você. Porque se você vai demandar um dia, um dia e meio pra montar um computador, porque você não tem muita prática, e vai demorar mais, porque não é um processo tão simples, você vai ter que parar, vai ter que conferir informação, pesquisar alguma coisa no YouTube, pesquisar alguma coisa no manual, pra quem não faz todo dia, é algo demorado. Eu não monto um computador em uma hora ou em duas horas, eu levo um pouco de tempo, porque apesar de conhecer as peças que eu preciso comprar, eu não sou um técnico especializado em hardware. Eu sou uma pessoa que conhece, que gosta, e que sei montar os computadores, porque eu já pesquisei bastante, já fiz isso muitas vezes. Mas eu não tenho a mesma agilidade do que um profissional, que faz isso todos os dias. Então, todos os computadores que eu montei, eu montei em momentos que eu sabia que eu poderia pegar aquele tempo pra executar isso. A linha de pensamento que eu tô tentando deixar clara aqui pra você, é que tempo custa dinheiro. E se você olhar somente pro valor das peças somados, comparar com o valor de um PC montado, sempre vai parecer que comprar as peças é mais barato. Só que no final das contas, comprar as peças e montar, dependendo de como é a sua rotina, vai custar mais caro do que você comprar uma configuração parecida em um PC pronto. Então a gente não pode olhar só pra valores finais, valor das peças somadas, valor de um PC pronto, comparar uma coisa com a outra e falar Ah, esse é melhor do que esse, porque tem isso aqui, aquilo... Não é bem assim. A gente tem que levar em consideração o tempo que a gente vai investir pra montar e o tempo que a gente vai economizar não montando e comprar um computador pronto. Não existe um cenário melhor do que o outro. O que existe é o cenário ideal pra você. Então lembre-se disso. Quando você for comprar um computador novo ou for comprar peças, leve em consideração também o tempo que você vai precisar ou o tempo que você vai economizar. Pode ser que você tenha urgência, pode ser que você tenha um trabalho parado, pode ser que você não possa parar e pra você é melhor comprar uma máquina pronta, que você vai ter o mínimo de trabalho, que é receber, ligar, configurar, instalar os softwares e começar a trabalhar. Agora, se você tem já uma máquina que está em operação, você quer adicionar mais uma máquina ou vai fazer essa troca, tem esse tempo livre, aí sim, vai lá, escolhe com calma, compra as peças, compra até em sites diferentes, faz pesquisa pra comprar mais barato, economizar uma grana e você vai ter uma máquina personalizada com as peças que você escolheu montadas por você. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu mostro configurações prontas que você pode comprar pra trabalhar com vários tipos de software. Eu falo também sobre peças aqui que você pode comprar, configurações com placa de vídeo, sem placa de vídeo. Dá uma olhada aí nas playlists, dá uma olhada aí no histórico aqui do canal que você, com certeza, vai encontrar vários vídeos com informações úteis pra você. Então, se a sua pergunta é o que é melhor, comprar um computador pronto ou comprar as peças e montar, essa daqui é a minha resposta pra você. Você tem que olhar pro seu tempo, olhar quanto custa o seu tempo, se você tem tempo disponível, olhar a sua verba, olhar o que você precisa, qual o tipo de trabalho que você vai executar com esse seu computador pra decidir aí o que é melhor pra você. Em ambos os casos, a minha dica é que você compre de lojas, compre de sites confiáveis, pra você ter garantia, pra você ter como devolver, pra você ter como trocar ou pegar seu dinheiro de volta se der algum problema, pra você não ter nenhum tipo de prejuízo. Como eu sempre falo, o barato pode sair caro, e quando a gente fala de um computador pra uso profissional, a gente precisa investir um pouquinho de dinheiro, não é algo tão barato, mas lembre-se que todo investimento que você faz em você, em equipamento, vai retornar de alguma forma. Então, em algum momento, esse investimento, ele vai se pagar. Então, vale a pena você comprar, montar um computador novo, colocar peças boas ou comprar um computador de boa configuração, porque futuramente, isso daí vai retornar pra você, você vai ter boa produtividade e vai ter bom desempenho aí trabalhando com o seu computador. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a decidir aí o que você vai fazer, se vai comprar, se vai montar, eu já peço pra você deixar aquele like aí, se inscrever no canal e ativar as notificações pra você ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Convido você a fazer parte dessa comunidade aqui, eu tô sempre respondendo as perguntas, as dúvidas da galera e eu gostaria que você estivesse aqui com a gente também, deixando aí seus comentários, deixando suas dúvidas e fazendo parte aí do que a gente tá construindo aqui no canal, beleza? Muito obrigado por assistir e eu vejo você nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!